Fala, Marcão! Fala, Zé Paulo! Gente boa que não é entendido pelo mundo, é? Boa noite! Boa noite, meus amigos! Vai querer o que, meu nobre? Me vê o de sempre. Ele pediu o de sempre, mas eu não lembro qual o de sempre. Não é verdade? Eu nem sei quem é esse cara. Ô, Zé Paulo! Desce o de sempre aqui pro meu nobre! É pra já, Marcão! Mas, Marcão, o que aconteceu? O de sempre que meu nobre pede, Zé Paulo! Não tá lembrado do meu nobre, não? Eu não tô lembrado do que... Zé Paulo, eu também não faço a mínima ideia de quem é esse cara. Mas, pelo jeito, ele sabe muito bem quem é a gente. É... O que a gente faz agora, Marcão? A gente vai ter que tentar adivinhar qual hambúrguer que ele quer. Ah, boa ideia, boa ideia! E aí, já saiu? Descendo o X-Bacon pro meu nobre! X-Bacon? X-Bacon? Tô zoando, porra! Até porque você sabe que eu odeio bacon? Escutou, Zé Paulo? Eu não escutei, o maluco odeia bacon! O que a gente faz agora? A gente vai ter que eliminar todos os hambúrgueres que tem bacon. Bom... Eliminando o bacon... É melhor, Zé Paulo? Acho que tô... Se tratais, Zé Paulo! É, tem razão. É... Bom, voltando aqui... Terceira vez no mês... É... Eliminando o bacon que eu tanto amo... Só sobra o... O X-Tantã... E o X quase tudo! Tá demorando hoje, hein? Olha só, meu nobre... Eu faço no meu tempo, entendeu? Esse é o Marcão que eu conheço, hein? É curto e grosso! Ripa na sulimpa! Vai Marcão! Quer se Marcão? Vai Marcão! Por que tem um que não tem no outro, Zé Paulo? Ovo de codorna! Aí, meu nobre! Hã? Vou colocar ovo de codorna hoje! Tá de sacanagem! Tô zoando, porra! O que não tem ovo? É o X-Tantã... Então prepara esse! Aí! Coloca dois ovos de codorna! Tu acabou de falar pra mim que queria sem ovo! Tá brincando! Hã? Brincadeira, né? Só você aí com alguém que pode brincar aqui! Tá quietinho! O trailer é meu! Só eu posso brincar, entendeu? Marcão assim, né? Quando cisma... O Marcão é desses! Cheio de pedó! Eu vou matar esse babaca, Zé Paulo! Que ajuda! Agora não! Prepara o hambúrguer dele! Mas esquece o X-Tantã e o X-Quase-Tudo! Então eu faço qual? Na dúvida, a gente prepara o X-Ratão! Descendo o X-Ratão pro meu nome! É pra já, Marcão! Até que enfim, né? Aí! Quando for fazer, só não coloca aquela paradinha de sempre! Zé Paulo, pensando bem eu acho que eu quero tua ajuda agora! É pra já, Marcão! Primeiramente, comédia! Você pediu e o Teatro Bango Shopping atendeu! Atendeu a isso aí galera! Vai ter primeiramente comédia no nosso querido Teatro do Bango Shopping! Dia 17, 18 e 19! 17, 18 vai ser às 21h! Sexta e sábado! E dia 19, que é no domingo, vai ser 20 horas aí! Mano assim, é uma roupa açúcar, né? Exatamente! Lembrando que é um show de humor com esterapes, personagens e sketch! Então se você é fã do canal ou se você não é fã do canal, vai! É isso aí! Liga o seu ingresso lá na bilheteria do Teatro ou então no site ingressorapido.com.br que tá passando aqui embaixo! Não, Edamone! Teatro Bango Shopping! Você tem que continuar com o canal East! Vem, 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 vem! O bambu é nosso! O bambu é nosso! O bambu é nosso! O bambu é nosso! O bambu é nosso!